Fogo de cobertura 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 Obrigado. 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 Vant perdido. Aliado, tenho Vant. Vant perdido. Aliado, tenho Vant. Temos o Vant. Recupere o vant! 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 Vem remoto de dados obtido Você tem um vant Vant perdido Intervalo Vant devolvido Link Leve o vant para a estação de Link Inimigo afetado pelo PAM Equipamento e movimentação de Exos desabilitados Aliado com o vant O inimigo tem um vant Nosso vant está no ar Vant perdido Vant obtido Nosso vant está no ar Você tem um vant Recupere o vant Vant em espera Vant entregue Vant aliado acima O inimigo tem um vant Inimigo afetado pelo PAM Equipamento e movimentação de Exos desabilitados Pacote de ajuda a caminho Nosso vant está no ar Link Inimigo obtido Nosso vant está no ar Recupere o vant Nosso vant está no ar Pacote de ajuda Pacote de ajuda pronto Marcando coordenadas do pacote de ajuda Corredo remota pronta Tanques walker aliados Inimigo afetado pelo PAM Equipamento e movimentação de Exos desabilitados Inimigo tem um vant Vant perdido Nosso vant está no ar Camuflagem de aeronave desativada Vant aliado acima Vant obtido Vant entregue Vant pronto Lançando pacote de ajuda Nosso vant está no ar Temos o vant Vant aliado acima Você tem o vant Nosso vant está no ar Con Kit A hmm Plg Emergir Lançando pacote de ajuda Dr. Piranha está no ar. Estamos vencendo essa luta. Link inimigo obtido. Paladin na área. Marcando coordenadas do pacote de ajuda. Cercamos o Vant. Corrêta remota pronta para uso. Paladin solicitando apoio. Nosso Vant está no ar. Vant perdido. More Vant pronto para despacho. Aliado tem o Vant. Camuflagem de aeronave desativada. Vant perdido. Inimigo afetado pelo PAN. Equipamento em pacote de ajuda. Vantando. Vantando. Veja o Central. Ouvir. Ouvir o Central. Obrigado.